Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela é ciumenta, surtada, marrenta Mas enquanto parei te trata o teu nego bem Na cama, no seu sexo, ela vai muito mais além Se interna, sustenta, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim, toma Vem, goza, na onda da erva venenosa É num quarto escurinho, rola, tu pede, bota Descontroladamente apetitosa, seu parado é demais Mas, 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 olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo dos lençóis, seu parado é demais Mas, 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 olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, 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 vai 50 tons debaixo dos lençóis, seu parado é demais Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas, mas, acha ela perfeita como nunca, acho que ninguém Eu sei que ela é ciumenta, surtada, marrenta Mas, enquanto parei, distrada o teu nego bem Na cama, no seu sexo, ela vai muito mais além Se entrega, sustenta, safada, foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Rola, pede, bota Descontroladamente acreditosa Se eu parar, pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo dos lençóis Se eu parar, pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, nós 50 tons debaixo dos lençóis Do black na voz Mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai 50 tons debaixo dos lençóis Seca na voz